Como chegar em um acordo justo para equilibrar as vontades do locador e locatário? É uma arte. A questão da negociação e chegar em um acordo equilibrado e justo é uma arte, mas é possível por várias razões. Primeiro, eles já estão confiando em nós. A gente já saiu na frente, porque a gente é o administrador e se a gente vem cumprindo certinho o nosso papel, na teoria eu já tenho a confiança deles. Segundo, se eu me preparo direitinho, desta forma que eu disse, conheça bem o perfil do seu locatário, passo mesmo com o locador, por isso que eu falei sondar o locador. É uma questão nobre a gente saber se ele usa o aluguel para pagar um plano de saúde, se ele tem pessoa doente na família, ou se ele tem 10 imóveis alugados e aquele não faria falta. Então, esse aprofundamento na questão traz à tona as verdadeiras opções e não sair fazendo acordo que depois não vai ser contido. A gente pode juntar comprovações, assim como quando fecha o contrato, a gente junta lá o lerito, nesta hora eu quero também comprovar que ele de fato perdeu o emprego, que aquela alegação dele é verdadeira. Então, a cautela que a gente tem que ter é quase a mesma e isso nos possibilita errar menos do que só acreditar e sair fazendo como o cliente diz que quer.